A única posição que eu queria sustentar é essa, de um jogo, um possível jogo, um possível entrosamento, um possível agenciamento competente, inteligente, bem dosado entre filiados de partidos. Veja bem que eu não estou fazendo campanha contra partidos, eu estou apostando no oportunismo de circulação pelos partidos à medida que eles participarem efetivamente da luta. É isso. Ou seja, é o oportunismo que não quer ascensão na linhagem dos partidos, porque daqui a pouco, como eu disse uma vez, era um sujeito que botou a peruca do Guevara, no meu tempo de jovem. Eu olhei para ele e falei, oh, mas nesse ritmo, guevarista, você vai acabar sendo deputado dessas merda de partidos. Ele quase me bateu, mas virou deputado. Virou deputado. Virou deputado. É como filósofo, não é bem filósofo, professor de filosofia que começa a fazer artigo para a Folha de São Paulo, para isso, para aquilo, para o Estadão. Começa a um micróbio de degringolagem do pensar. Essa potência tão simples que você estraga com jornalekos. Não estou fazendo campanha contra a liberdade de imprensa. Estão abusando da liberdade de falatório imbecil. Mas, deixa, deixa. A melhor coisa com o adversário, às vezes, é dar uma risadinha e virar as costas. Não precisa discutir. Discutir valoriza a besteira do outro. Isso é fundamental.